Mais uma vez, o Senhor provou o seu poder diante de falsos deuses. Só o Senhor é Deus! Isso é que acabou, senhora Temin. Que essa chuva leve embora todo o mal que Isabel trouxe para o nosso povo. E agora ninguém pode contestar nosso Deus. Eu quero só ouvir quando a soberana souber o que Elias fez com os sacerdotes dela. Isabel